Faz o drible, pra Vitor Neves, abrir pra Caldinho, Caldinho vai fazer o toque, levantamento na área, de cabeça tocou, bateu! É a deliração, manda pra Vitor Neves, no cantinho, sem chances pro goleiro Luiz Ferro Grande! O Mirassol abre o marcador, vem tocando a bola do time do Mirassol, olha o Leão, evita a saída, fez o toque, mandou pro Cotacol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Botão, Juninho, no Cotacol! Ele bateu na área e mandou no canto esquerdo Sem chão, o goleiro do Piracicaba Agora, o coração tem dois O 15 de Piracicaba tem zero O 15 de Piracicaba tem zero